Bom dia, queridos filhos e filhas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, domingo, dia do Senhor. Vamos juntos começar essa semana de oração, pedindo a Deus a libertação da depressão. Filhos e filhas, em nome da trindade nos reunimos, lembrando que é domingo, dia de ir na missa, porque domingo sem missa é semana sem graça, vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, há tantos males que se manifestam em nossa vida, dentre eles o mal do desânimo e da depressão. Senhor, rezamos por aqueles que estão deprimidos, que a Tua presença, Senhor, seja tão forte que possam se sentir fortalecidos para vencer este momento de depressão. Senhor, fortaleza, rocha firme, sustento na caminhada, fazia, fazia com que todos aqueles que se encontram prostrados, desanimados, abatidos, tenham forças para lutar. Libertai, Senhor, da depressão. Libertai, Senhor, da depressão. Libertai, Senhor, da depressão. Amado Senhor, pedimos, protege-nos deste mal. E, portanto, Senhor, que diante de mágoas e ressentimentos saibamos perdoar, que diante de desafetos e malcriações saibamos dar o perdão. não permita, Senhor, que meu coração guarde rancor e ressentimento do próximo. Amado Senhor, afastai o mal da depressão, da minha vida, da minha família e daqueles que rezo neste momento. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor ressuscitado, que fizestes nova todas as coisas, fazi, Senhor, com que a nossa vida seja transformada em alegria, esperança e amor. Dai-nos, Senhor, a plenitude da vida, a vida em abundância, e, Senhor, se preciso for, intervenha, Senhor, para que possamos buscar essa vida que nasce da Tua ressurreição. Que o dia de hoje, Senhor, seja e se construir um mundo melhor, uma vida melhor. Que o dia de hoje seja, Senhor, sob a luz e a força da Tua ressurreição. Amém. 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 Amém.